Atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Agora, eu quero anunciar, portanto, que, de imediato, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas, como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado.